Uou! Estamos de volta aqui com o curso totalmente gratuito de Twimution. E hoje vamos estar aprendendo como é que se usa a ferramenta Phasing. Na realidade isso já foi ensinado aqui, mas eu quero mostrar os ganhos, as alterações em relação a atualização do Twimution. Então estou aqui, vou pegar um projetinho simples para mostrar de forma prática, mecânica dessa ferramenta. Que na prática, o que é a ferramenta Phasing? É uma linha de tempo com base no seu projeto. Desde o estudo da topografia. Então o que é legal? É como se você tivesse uma linha de tempo, uma régua, onde você com base em dias, semanas, meses e anos, você consegue colocar e simular a evolução da tua obra. Então o melhor do que falar é mostrar. Vou pegar um projetinho bem simples, feito no scratch up. Vem aqui em import, open, aqui no load, eu peguei do 3D Warehouse lá. Tá aqui ó, tá um ok, perfeito. Então você importa o projeto, da onde você modelou, não importa da onde, mas enfim, você traz ele. E aí você vem aqui para o ícone play. Oh yeah! E aí cadê o projeto? Oh simples! Lembre-se, ele traz com base nas coordenadas do programa 3D que você usou, tá? Então, não significa que sejam as mesmas coordenadas em termos de posição, não é tamanho. Não estou falando de unidade de medida, mas em termos de posição não significa que sejam as mesmas do 3Motion. Ó, clicou, prontinho, tá aqui ó. Aí você fala o que que é? Então, escritório comercial, biombos. Sabe aqueles corredores com aquelas... Eu já fui, nossa, aqui tem bastante, em São Paulo tem bastante escritório assim. E com salas e divisões assim, como se fosse biombos e na verdade são aquelas paredes, né? Aquelas paredes falsas e com essas portas transparentes que correm lateralmente. Bem, peguei isso aqui porque eu achei prático. Ó, ferramenta Play, Phasing, você pode criar quantas linhas de tempo quiser. Quando eu clico aqui, eu estou criando uma linha de tempo. Eu tenho várias camadas, ó, fase 1. Digamos que esse projeto, ó, e aqui vai lhe frisar. Eu posso utilizar, tá, comunidade de medida, dias, semanas, meses, anos, até 6 anos, tá? Pô, Eduardo, por que que semanas? Porque acontece que, de repente, o seu projeto não é uma casa de alto padrão ou um prédio comercial, enfim, uma escola, enfim, um prédio governamental, independe. Muitas vezes, inclusive, o seu projeto, ele é um projeto para montar um estande de eventos e você quer mostrar a evolução relativa da construção do estande. Ou você trabalha com uma empresa de eventos e quer mostrar a evolução da construção dos estandes. Você sabe que uma feira de eventos, às vezes, tem 2, 3 mil estandes, fácil, fácil, né? Enfim, e com diferentes tamanhos, estruturas e tudo mais. E aí, o que acontece? Independe de qual seja, o que eu vou mostrar, vale para tudo, tá? Ó, vou jogar semanas, ó. Olha só, ele já divide em semanas. Se eu jogar em anos, vou jogar em um ano. Você vê que ele vai de abril desse ano até março do ano que vem, tá? Então, eu vou jogar aqui mês, meses, tá? Então, tá indo de 19 de abril até outubro. Deixa eu pegar aqui, semanas. Então, eu consigo subdividir utilizando tudo isso aí. Ó, dias também, ó. Olha só. Então, eu posso utilizar dias também. Aí, vai do dia 19 até o dia 16 de maio, tá? E ele vai mostrando, tá? Como é que você quer e tudo mais. Se você clicar aqui em more, você pode desabilitar, se você quiser, ó, essa marcação de data. Claro que eu, particularmente, não acho uma boa ideia. É sempre bom você se situar em relação ao seu projeto, né? Clicou aqui, ó, volta a marcação. E aqui também em relação às datas, formatos e tudo mais, tá? Enfim, voltou em phase, que nem vocês estão vendo aqui. Aí, eu vou chegar aqui, ó, fase 1. Ó, primeiro, o que eu vou fazer? Vou deixar aqui a minha lista de hierarquia. Vou ocultar tudo. Sumiu. E aí, como vai crescer gradativamente, eu vou criar, olha só, o que eu vou fazer. Vou dar um, Ctrl C. Perfeito? Crio, ó, olha só, ó. Deixa eu voltar aqui pro meu... Ó. Tô aqui no dia 19, né? Perfeito? Tudo bem? Create Phase. Ou seja, criar fase, ó. Tá aqui fase 2. Jogo pra baixo, fase 2. Track. Perfeito, ó. Tá aqui a fase 2. Na verdade, deixa eu deletar isso aqui, ó. Pegar, deletar isso aqui também. Tô aqui no Track 1, certo? Correto? Ó. Deu um Ctrl V. Ele já copiou as duas. Tá? Então, o que acontece? Só pra... Vou refazer de novo, tá? Eu sei que eu fiz muito rápido. Vou refazer de novo. Vamos lá. Ó. Pegou, deletou. Tá aqui. Tá desse jeito, correto? Eu ocultei aqui no olhinho. Porque veio tudo... O projeto todo... Quando ele vem pro Twimush, ele vem numa pasta só. Ocultei. Tudo bem. E aí, quando chegar, ó. A primeira parte do projeto, aí você fala, tá? Mas cadê o projeto, né? Cadê a parte que interessaria? Então, vamos pegar como primeira parte e deixar apenas a estrutura. As paredes. Que é aqui, ó. Num Color D01. E vai uma super dica. Quando você fizer a modelagem, coloque... Eu sei que você perde um tempinho pra colocar a nomenclatura correta do que você modela. Mas você vai ganhar muito tempo porque você vai saber o que é cada um aqui depois, quando você trouxer. Você perde um tempinho na saída do projeto, mas ganha muito na otimização e finalização do mesmo, poder entregar até antes do prazo. Você vai ver. Enfim, ó. Dezenove. E aí, digamos que chegou aqui, ó. No dia trinta. No dia trinta do projeto. Tá aqui vinte e nove. Vai mais um, filho. Trinta. Perfeito. Create phase, ó. Fase dois. Seria fase um. Pra mudar o nome, só vir aqui nos três pontinhos, ó. Fase um. E é aqui, ó. Olha só. Vem com a linha de tempo. Opa. Ó. Vou mudar aqui a nomenclatura do fase dois. Aqui no fase dois, ó. Colocar aqui, ó. Fase espaço zero dois. Aqui na fase dois, além de mostrar o colo D01, né, que é aquela estrutura, eu vou querer mostrar mais. Primeira fase, deixa eu ver. Alumínio, estrutura de alumínio. Translucidez, não. Alumínio, tá. Prontinho. Aqui, ó. Você também. Ou seja, eu tô liberando fases. Olha só, ó. Você vê. Veio agora essa estrutura dos ferrinhos, né. Ok. Glass. Back. Prontinho, tá. Então, ó. Fase um, ó. Tô aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Fase um. Tô aqui, ó. No dia dezenove, tá. Fase um. Vou mostrar somente a estrutura. Ok. Fase um. Fase dois. Olha só, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Fase um. Tá. Fase dois. Ó. 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 Eu consigo fazer isso por dia? Sim. Consegue também. Mas calma aí. Eu vou deixar pra mostrar isso numa próxima aula, tá. Fazer a evolução por dia. Tô fazendo a evolução aqui por... Tô fazendo a evolução aqui, só pra que você entenda, baseado num período aí de um mês, tá. Baseado em semanas, tá. Ó. Ó. Tá. Ah, eu quero criar mais um track. Então, pra você não se perder, copia, pega sempre o último, ó. Dá um CTRL C, tá. Aí você chega aqui, ó. Cria o track. Bem, perfeito. Ó. Você pode alternar a posição, tá bom. Ó. Pode alternar a posição. Ó. Tô aqui com um novo track. Ó. Que esse aqui seria o quê? Fase três agora. Ó. Fase três. Tá, tá, tá. Aí você fala, pô, mas eu consigo, o que que vai acontecer? Então, eu já ensinei isso em aula, mas eu vou ensinar de novo na próxima aula, a tornar isso aqui um aplicativo interativo com base na linha de tempo. Simples. E sim, você vai conseguir, você que tá trabalhando com obra, você não vai precisar estar com o computador. Você vai conseguir rodar esse aplicativo tranquilamente no seu dispositivo mobile, no seu notebook, tá. Então, você vai conseguir acompanhar a obra e vai conseguir posicionar ela. É um simulador de tempo, gente. É uma linha de tempo, interativa, pra mostrar a obra. Isso é bom pra, num pontapé inicial, conversar com o seu cliente em relação a obra, fases e como vai tá, pra você demonstrar, fazer uma apresentação mesmo, demonstrar as fases, as diferentes fases da obra e a evolução. Ponto. Tá ok? Não é pra ser a agenda. É pra justamente ser isso aí que eu acabei de falar. A demonstração aí da evolução da obra. Tudo bem? Perfeito? Ó. Deixa eu pegar aqui. Tá, tá. Tá, ok. Ok. Ó. Fui pra essa parte aqui também. Tô aqui na terceira fase. Né? Que nem vocês tão vendo. Prontinho. Ó. Então, pegar aqui a linha de tempo. Vamos lá. Vai. Ó. Fase 1. Evoluiu. Fase 2. Evoluiu. E fase 3. Opa. Fase 1. Perfeito? Na verdade, eu tava selecionando o track da fase 3 aqui. E não esse daqui. Por isso que eu acabei aí, enfim, me dando mal. Agora, tô selecionando, ó. Ó. Eu tava selecionando esse daqui. Errou. Não tem problema, gente. Dá Ctrl Z. Ó. 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 Eu tô dando Ctrl Z aqui. Beleza. Entendeu? Errou. Ó. Fase 2. Que seria como se fosse a fase 2. Ok. Na fase 3. Tem que tá selecionado esse item aqui, tá, gente? Ó. Que nem vocês tão vendo. Tem que tá esse aqui selecionado. Selecionou. Ou seja. O track. É. Tem que tá com o track em questão selecionado. Tá? Senão você acaba aí, enfim, mexendo aonde não deve. Ó. Ó. Tô aqui. Selecionando o track da fase 3. Eu vou colocar ela como totalmente visível, tá? Já essa aqui seria a fase 2, ó. Ó. Deixa eu renomear. Tadadam. Já essa aqui que seria a fase 2. Ó. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Deixa eu ver aqui se ele não tá fazendo um espelhamento. Prontinho. Ó. Fase 3. Perfeito. Fase 2 e fase 1. Tá? Fase 2. Ó. Tem que tá... Tem que tá clicado mesmo, ó. Ó. Deixa eu ocultar algumas coisas aqui. Da fase 2. Só pra mostrar o avanço gradativo pra vocês. A evolução, né? Na verdade. Prontinho. Aê. Perfeito. Ok. Então, vamos lá. Vai. Fase 1. Fase 2. Opa. Essa fase 2 aqui não tá. E fase 3. Ok. Essa fase 2 aqui. Ah. Agora sim tá correto. Cliquei aqui, ó. Fase 2, ó. Fase 1, né? Só mostrar aqui pra vocês através da linha de tempo, ó. Fase 1. Eu tenho a estrutura das paredes. Fase 2 eu tenho aqui as folhas de vidro, né? E a fase 3 eu tenho a obra pronta. E aí o que que eu faço com isso, ó. Eu posso vir aqui, criar o aplicativo, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Como também posso criar outras linhas de tempo, que eu acabei de fazer, ó. Agora eu tenho duas, tá? Mas com essa daqui eu posso também criar uma animação, um aplicativo interativo, como eu acabei de falar, ou também uma animação sequencial com base na linha de tempo da minha obra. E aí faz toda a diferença, tá bom, gente? Dúvidas? Fique à vontade pra deixar aqui nos comentários abaixo. Não esquece de se inscrever no canal, justamente pra poder ser avisado de novos conteúdos, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo. Tchau, tchau.